Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim, que esteja tudo bem com cada um de vocês. Hoje eu vou fazer um vídeo diferente para vocês, como se fosse a primeira vez da apresentação do meu canal, porque hoje eu vou apresentar a vocês o novo nome do meu canal. Isso mesmo, gente! Eu vou mudar o nome do meu canal e o motivo é que o nome de Jardim Secreto, que é o nome desse canal que vocês já conhecem, é muito difícil para achar nas pesquisas. Quando os inscritos vão procurar o nome de Jardim Secreto lá na pesquisa, aparece o nome de livros, de filmes, de músicas, mas não aparece o nome do meu canal. Talvez porque eu não tenha muitos inscritos ainda, né? Eu tenho cento e poucos inscritos, agradeço muito pelos que eu tenho, sou muito grata a Deus por todos vocês, cada um de vocês faz parte do meu coração agora, da minha vida. Muito obrigada a todos vocês estarem comigo. Mas, porém, são poucos ainda inscritos e o canal ainda não é tão famoso, né, gente? Né? Tudo bem, não faz mal, um dia será, se não for também não tem problema. Mesmo assim, o nome é bem estranho, né, gente? A gente não consegue achar, né, na pesquisa. Então, eu resolvi mudar o nome do canal para Meu Jardim e as Quatro Estações. E vocês já vão entender aí por que Meu Jardim e as Quatro Estações. Eu resolvi colocar esse nome agora porque aqui, gente, apesar de eu morar no sul do Brasil, que é uma região mais fria, eu já expliquei que eu moro no norte do Paraná. E o norte do Paraná, gente, faz quatro estações num dia só. Aqui tem dias que tá um calor da pega, de racha mamona mesmo. E se chover durante o dia, estando mesmo esse calorão, assim, bem quente mesmo, e chover durante o dia, a noite faz um frio da gente ter que vestir lã. Então, a gente brinca que aqui o Paraná é um estado que faz as quatro estações num dia só. Porém, agora, gente, tá no inverno, né? As folhas das plantas estão todas caídas no chão. Tá uma bagunça tremenda aqui, gente, pra me arrumar. Uma ventania danada. Tanto é que tem folha pra todo lado. Ontem eu limpei tudo isso daqui. Limpei toda a casa, limpei todas as calçadas, limpei tudo mesmo. Hoje, já amanheceu ventando. Eu ia falar chovendo, mas já amanheceu ventando pra caramba. Já tem folha pra todo lado de novo. Inclusive, as sete copas lá na frente do meu quintal. Tem folha dela pra todo lado, que eu tenho que retirar tudo de novo. E é um trabalhão danado. Então, esses dias aí, eu estive bem, né, ocupada, limpando aqui bastante o quintal. Então, não fiz vídeo pra vocês. Até porque também eu não estava bem. Como vocês sabem aí, eu tô fazendo meu tratamento, né, pra depressão. Eu tô tomando meus remédios, mas ainda não estou muito bem. Então, tem dias que eu não consigo sair nem de dentro de casa. Às vezes, eu não saio, nossa, não tenho coragem nem de sair da minha cama. Mas, enfim, eu levanto porque eu tenho filha pra cuidar, tenho meus pets, tenho as plantas pra regar. Pelo menos regar, a gente tem que regar. Então, a gente levanta, faz um esforço, né. Sai da cama, mas mesmo assim, gente, é bem complicado. Mas, estamos na luta, estamos aí. Inclusive, hoje, eu até passei um batom aqui, olha, pra, né, dar uma cor nessa boca. Porque estava roxa, gente, parecendo boca de defunto. Perdão da palavra, mas é assim que a gente fica. Fica pálido com a boca parecendo boca de defunto mesmo, sabe? Toda roxa. Parece que já morreu há uma semana e só falta enterrar. Porque é assim que a gente fica. Mas, enfim, gente, eu queria fazer esse vídeo pra vocês. Falando aí o motivo, né, da troca do nome do canal. Espero que vocês gostem do novo nome. Meu Jardim e as Quatro Estações. Espero que fique mais fácil também pra vocês procurar aí na pesquisa. E hoje eu quero mostrar pra vocês o que está florido aqui no meu orquidário. Então, eu vou virar a câmera aqui agora pra vocês. E vocês vão ver as orquídeas que estão floridas. E alguns ripsales aqui também que floriam. Umas florzinhas bem singelas, bem delicadas. Mas, porém, bem bonitinhas e bem delicadas. Tá bom? Então, eu vou virar a câmera agora. E vou mostrar pra vocês aqui as coisinhas bonitinhas aqui. Que Deus tem me presenteado essa semana que eu não estou bem. Que aqui é assim, gente. Toda vez que eu estou, assim, bem deprimida. Bem ruim mesmo. Deus abre flores maravilhosas aqui no jardim. Pra mim dar uma esperança a mais. E eu ficar mais feliz. Ok? Então, eu vou virar a câmera agora e já vou mostrar pra vocês as flores daqui. Então, virando a câmera, gente. Olha, voltando. Aqui tem essa linda catilheia que ela terminou de abrir. Até nos últimos vídeos que eu fiz pra vocês. Eu mostrei os botões dela. Que estavam começando a abrir, olha. Eu vou até levar ela pra lá. Pra minha varanda. Porque se eu deixar aqui, olha. Tá vendo que já está comida, né? Essa joaninha, gente. As pessoas defendem. Fala que ela come as coxonilhas. Mas elas comem as plantas também, tá? Elas comem todas, olha. Não dá nem tempo da gente curtir a plantinha. E como eu disse pra vocês. Essa semana eu não estava bem. Fiquei uns quatro, cinco dias enfiada dentro de casa. Então, elas devoraram. Mas hoje eu já vou estar levando ela pra dentro de casa, olha. E vou colocar lá. Pra me curtir um pouquinho essa planta, né, gente? Eu não tenho identificação dela. Porque quando eu comprei já veio sem. Eu lembro que veio BLC mais alguma coisa. Mas eu não lembro mais. Mas é um híbrido. Não deixa de ser bonita, né, gente? Eu acho que é BLC, orange, alguma coisa. Mas é muito bonita, olha aí. Que linda, gente. E olha as raízes dela. Eu bobiei, né, de tirar ela daqui e passar no cachepô. Que já passou da hora de colocar no cachepô. Porque ela tá linda, gente. Aqui tá alguns dos ripçales que eu vou mostrar pra vocês. Mas antes eu quero mostrar pra vocês outra catileia aqui que está, olha. Que linda essa daqui, gente. Essa daqui tá com seis botões, né? Tem dois botões aqui. Começando a abrir, que eu também vou ter que levar pra lá. Essa tá no cachepô, gente. Fazia três anos que ela não floria. Aí eu ganhei esses cachepôs aqui de peroba, de uma amiga. E eu coloquei ela aqui. Tirei do vaso e simplesmente amarrei no cachepô. Eu acho que ela gostou tanto da ventilação nas raízes, olha. Que ela resolveu florir seis flores de uma vez. Olha que linda essa daqui, gente. Essa daqui ela é um híbrido da Pastoral Inocense, mais a Catileia Lodigese. Pastoral Inocense, mais Catileia Lodigese. Linda, né, gente? Olha, tem mais duas aqui, olha, abrindo. Então, vou levar pra lá. Pra Joaninhas não devorar tudo. Porque senão a gente não consegue nem curtir a plantinha. É muito bonito, né, gente? E é perfumada ainda. Além de linda, é perfumada. Vê se não é um presentão, gente. Lindo, né? Deus, gente, é maravilhoso. Toda vez que eu tô triste, acabada, aos cacos no fundo do poço, ele me presenteia, assim, com essas belas. E olha, gente, aqui logo vou ter também, olha, pra mostrar pra vocês. Mais lá pra daqui uns 15, 20 dias, né? Vai ter mais pau aqui pra mostrar pra vocês. Aqui tem uma outra avenca, olha, daquela lá que eu fiz as mudas aquele dia. Só que essa daqui é uma outra, gente. Essa eu fui no mercado fazer compra e essa muda tava dando sopa lá, bem baratinho, né? E bem desidratada. Eu acabei comprando, trouxe pra casa. Que tava num precinho bem especial mesmo. Eu acabei comprando, trouxe pra casa, coloquei ela em rega de emergência, ela se hidratou e tá bonitona aqui, ó. Bem hidratadinha, né, gente? Aqui também, gente, olha, tem outros aqui. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Aqui, olha. Olha, vai começar a abrir aqui também, uma fal também. Também acho que é a mesma dessa daqui. Quase a mesma dessa, só que aquela ali é exótica, bem pintadinha, né? Aqui eu quero mostrar pra vocês a minha chileriana. Não sei se dá pra vocês verem. Deixa eu tirar esses galinhos da frente. Aqui, gente, olha. A minha chileriana vai abrir uma hastezinha. Michuruca, né? Mas, enfim, depois de três anos que ela tá comigo, que ela veio lá do Orquidário Mantovani. Veio duas mudinhas, gente. Uma já fungou na primeira semana e morreu, e a outra veio assim, tamanho dessa primeira folhinha aqui, ó. E não sai disso, de três folhas. É, sempre nasce essa folha aqui e morre as duas folhas traseiras. Não sai disso. É a primeira vez que tá soltando essa hastezinha michuruca aqui, olha. E não sai disso, gente. Não vai pra frente de jeito nenhum. Eu já plantei ela de tudo quanto é jeito, que já me ensinaram a plantar ela, e não vai. O único jeito que ela foi melhor foi nessa moringa de água aqui, olha, que as raízes estão, assim, se encaminhando aqui. Já tem uns dois anos que ela tá aqui, mas durante um ano eu plantei ela de tudo quanto é jeito que me falaram. E não ia pra frente. E, enfim, desse jeito aqui, ela gostou um pouquinho mais, mas, assim, não foi tanta coisa também, não. E adubo, gente, adubo foliar, é bocache, é osmocote, olha, trouxinha aqui de osmocote, né? Tá sempre aqui, mas nunca dá certo outra coisa. Ela tá sempre desse jeito. Eu acho que já veio uma muda, assim, muito ruim. Então, tipo assim, eu comprei no Orquidário Mantovani, e eu não gostei da compra, não estou criticando quem comprou lá, né? De repente já comprou, já deu muito certo. Eu comprei e não gostei. Eu comprei muda, pequena. Na época eu comprei como muda, mas eu não compraria de novo, porque a minha experiência não foi boa. De repente, né? Quem já comprou aí, deu certo pra ele, né? Pra mim não deu, eu não compro mais, mas outras pessoas, né? Pode aí estar comprando. O Pierre Hardt continua careca, né, gente? Lógico. Eu comprei uma outra mudinha dessa daqui, olha. Essa aqui é mais cor de rosinha, que é aquele Prequitantus sortire. Deixei aqui no sol. Gente, as plantas estão bem verdinhas, porém, algumas eu perdi com a geada. A geada congelou bastante plantas aqui. Essa daqui que é a chuva de véu de noiva, né? Chuva não, gente. Véu de noiva. Como ela estava bem embaixo das outras plantas, eu tive a sorte de não perder essa, mas eu perdi bastante plantas. Essa aqui que é a chorona. A samambaia chorona. Ela queimou os brotos novos inteirinho. Está pretinho, gente. Pretinho, olha. Está caindo agora, olha. Eita lá, viu? Chacoalha, já olha. Já cai tudo. Ela queimou todinho os brotos novos. A geada aqui foi bem forte. O último vídeo que eu fiz para vocês tinha queimado um pouco. E após aquele vídeo, deu uma geada bem mais forte, que foi a da quarta-feira. E olha, gente. Isso aqui, ó. É efeito geadas do Paraná. Aquela que vocês viram a foto do vídeo, que está congelado lá, é na minha cidade favorita, que é a cidade que mora no meu coração, minha alma, que eu falo sempre, que é a minha cidade natal. Ela congela mais ainda, né? Mesmo assim, aqui onde eu moro hoje, onde eu resido hoje, que é Marialva, ainda congelou bastante. Eu perdi bastante plantas, principalmente as dali de fora, congelaram bastante. As hipomeias mesmo, as batatas doces ornamentais, congelaram todas, mas como elas são batatas, elas vão brotar de novo. E aqui no orquidário, algumas orquídeas queimaram, inclusive as paleanopsis, que ficaram mais expostas, olha. Aqui perto do sombrite, olha. A folha nova, né? Ela queimou mesmo, olha. Queimou, sabe? Congelou que a hora que voltou o sol, queimou mesmo. As micro orquídeas, algumas também congelaram. Enfim, faz parte, né? Não tem o que fazer. As orquídeas que sabem que o frio está chegando, descartam as folhas, sofrem menos. Mas as que insistem em manter a folha, são prejudicadas, né? E a natureza é assim, todo ano ocorre a mesma coisa e elas sobrevivem, então não tem o que fazer. Aqui também está soltando botões. Primeira vez que vai florir, eu não sei qual é. Logo saberemos. Aqui o oncídio ceboleto ainda está aberto, olha. Ele dura muito, ainda tem, né? Botõezinhos para abrir. O outro galinho dele também está aqui, olha, está aberto ainda. Olha que gracinha, gente. Esse oncídio ceboleto, ele é muito generoso. Todo ano ele abre bastante, gente. Ele fica aqui nessa madeirinha aqui. Não exige nada, fica praticamente seco esse otário, olha. Não tem nada de esfagre, praticamente nada, já saiu tudo. Fica só ele e o osmocote dele aqui, grudado nessa madeira aqui. Água bate, escorre, e ele fica ali que nem um otário. E ele flore. Então, gente, aqui eu quero mostrar para vocês meus ripçales. Esse aqui eu estava com o nome dele na ponta da língua, mas eu acabei esquecendo. Esse foi aquele que eu trouxe junto com as suculentas. e eu fiz o reprante dele, gente. E como ele estava um pouquinho desgalhado, eu resolvi cortar os galhinhos dele para aumentar o vaso mais rápido. E aqui eu vou mostrar para vocês como é que eu faço mudinhas. Essa parte aqui, olha, que eu cortei, eu simplesmente, gente, coloco em cima do substrato desse jeito, apoio em cima do substrato, e olha o que eu faço. Eu pego uma pedra e encaixo certinho aqui, olha. Encaixo aqui onde eu vejo que está certinho em cima das pontinhas deles e deixo aqui, olha. Em cima deles. Eu não coloco essa pontinha do ripçales dentro da terra. Por quê? Porque se você colocar ele dentro da terra, ele vai apodrecer. E se você molhar, também ele vai apodrecer. Ele vai desidratar durante um tempo, vai desidratar bastante mesmo, porque ele desidrata, né? Mas é melhor ele desidratar do que ele apodrecer. Ele desidratando, ele vai emitir raízes. E daí, tipo assim, o substrato que estava aqui, ele já estava úmido, porque eu já tive que fazer rega nele quando ele veio de lá depois que passou a geada. Antes da geada, eu não pude fazer rega, porque estava muito, assim, muito frio, né? Se eu fizesse rega, ele ia morrer congelado. Então, ele já desidratou bastante. Após passar do tempo de geada, eu fiz a rega, reprantei ele, então, quando eu reprantei, a água dele passou para o substrato e acabou deixando úmido, olha. Aí, como ficou bem úmido, eu não precisei regar mais, olha. Vocês podem ver que o centrinho aqui, onde está o substrato dele mesmo, está bem úmido, olha. Então, daí a gente só coloca eles lá, olha, em cima, não enterra, gente, não enterra. E corta, assim, geralmente, eu corto nesses encontrinhos dele aqui, olha. Ou quebra aqui, onde ele já tem esses encontrinhos, às vezes a gente vai mexer, ele quebra bem nesses encontrinhos dele também. É ótimo para fazer mudinha, que daí você não faz um ferimento muito grande com a tesoura. Não corta assim no meio dele aqui. Já destaca aqui, onde ele tem esses encontrinhos aqui, na geminha, porque ele não faz um ferimento tão grande, não corre o risco de você perder. Aí você só apoia ele assim, no substrato, no substrato, né, desse jeito, e coloca a pedra em cima. Eu faço isso sempre, gente. Aqui em casa, quem vê meus vídeos, sabe das minhas paraguaiadas. Aqui em casa é desse jeito. É cheio de pedra. Minhas paraguaiadas é essa, olha. Esse daqui está com uma pedra aqui, já tem mais de um ano, mas nem precisa mais, porque esse aqui já pegou. Olha, esse aqui foi a mesma coisa. Quando eu coloquei ele aqui, ele era pequenininho, igual aqueles ali. E olha o tamanho que ele está. Gente, olha o tamanho desse Ripsalis. Eu vou mostrar para vocês agora a florzinha dele. Eu esqueci o nome desse, mas eu vou deixar na edição para vocês. Gente, eu estou com o nome de um livro na cabeça, acredita? Porque o nome do Ripsalis é parecido. Estou com o nome de Policarpo Quaresma, que é uma literatura brasileira. É porque o nome desse Ripsalis é parecido, mas não é isso, gente. Ai, meu Deus. É que eu leio bastante, gente. Então, às vezes, relevem, porque eu vou confundir muito nome de livro com nome de planta. Porque além de eu estudar planta, gente, eu ainda estudo música e ainda estudo livros. Eu leio muito, então, eu acabo confundindo, não confundindo, misturando muitas coisas, gente. Gente, essa daqui é a florzinha dele. Olha que coisa delicada. Eu queria mostrar para vocês antes de fechar. Apesar que tem várias, né? Ano passado, ela deu duas florzinhas, mas esse ano, ela está dando várias. Olha, todas essas pontinhas branquinhas aqui, olha, está abrindo florzinhas. Olha que delicadeza a florzinha desse. Meu Deus, que coisinha fofa. Hoje, eu acho que eu tenho que regar ele, porque eu estou vendo que ele já está um pouquinho, né, desidratado. Olha, essa aqui já está, ah, essa aqui está abrindo hoje, gente, olha. Que coisinha linda. Mamãe pira, né? Muito lindinho, né, gente? Olha esse daqui, gente, a mesma coisa. Esse daqui eu trouxe da mata, lá da beira do rio, onde eu fui. Sempre tem muito no chão. A gente vai num rio aqui, vocês até viram aí, o rio Ivaí, que é o rio que eu amo de paixão, eu sou apaixonada por aquele rio. Se eu pudesse, eu morava lá na beira. E lá tem muito macaco prego, gente, muito. E eles andam em cima, nas árvores, e eles jogam tudo para o chão. Eles passam, né, correndo e vai jogando para o chão. e esses daqui estavam no chão, num pau podre, pedaço de madeira podre, né, das árvores, casca, essas coisas, e eu trouxe um pedacinho da casca. E do jeito que eu trouxe, eu só joguei aqui, ó. Esse substrato, gente, que eu coloco o ripsalis, é o mesmo substrato de orquídea, tá? É casca de pinos, mais pedra brita, mais fibra de coco, chips de coco, fibra de coco, tanto faz. Vocês misturam com casca de pinos, com terra vegetal e pedra brita, pronto. É como se fosse um substrato para orquídea terrestre. só para dar um pouquinho de umidade. Se quiser, coloca um pouquinho de esfagno, mas bem pouquinho, porque o ripsalis, ele não tolera muita umidade, né, ele apodrece. E joga lá em cima. Se for um que é pesado como esses aqui, que eu mostrei para vocês, coloca a pedra lá e faz a minha paraguaiada lá para, né, segurar o ripsalis até ele enraizar lá em cima. Se não for, for tipo esses aqui, ó, que eu embolei aqui, joguei em cima do vaso, ele se vira enraizar aqui, ó, e depois, conforme ele cresce, ele mesmo vai pendendo para baixo igual esses aqui, ó. E esse eu acho que é o cacto samambaia, né, se eu não me engano. Ou um ripsalis samambaia, não sei. Só sei que eu achei muito bonitinho, estava caído na areia do chão, eu fiquei com dó e eu podia ter colocado na árvore, né, gente, mas eu falei, eu não tenho esse na minha coleção, vou levar esse aqui, já que tem bastante aqui. E o certo, né, a gente está colocando ele nas árvores lá de novo. Mas isso daqui é uma coisa que na mata tem muito, muito, muito mesmo. As matas onde a gente vai aqui tem pra caramba. E era assim, bem pouquinho, sabe, numa casquinha mesmo de árvore até. Eu estava trazendo uma madeira linda, linda, gente, vocês viram aí no vídeo do Rio Vai, né, que aquela madeira era linda. E eu esqueci a madeira lá. Enfim, né, fazer o quê? Esse ripsalis aqui já é um outro, esse aqui tem no riozinho lá perto da casa da minha mãe, que vira e mexe está no chão também, porque o pessoal derruba aquelas árvores, é, Santa Bárbara, né, lá tem bastante. E aquela árvore lá, ela é invasora. E o pessoal tem pasto pra gado, então ela invade muitos pastos. Isso aqui dá muito lá. E gruda nas árvores. Eles vão e derrubam as árvores. Aí eu vou com a minha mãe lá no meio do pasto, né, buscar limão, frutinha silvestre, alguma coisa assim, né, que é lá perto do sítio onde ela mora. E vira e mexe a gente vai lá e está a Santa Bárbara lá cortadas, né, no sítio, caído lá. E tem esses daqui no chão. e eu fico com muita dó e eu acabo trazendo tudo pra casa. É por isso que eu já tenho dois vasos dele, que eu acho que é o ripsalius macarrão que eles falam, né. Aí eu trago, faço aquilo que eu falei pra vocês, coloco no substrato de orquídea, coloco a pedra por cima, até enraizar, enraizou e retiro a pedra, né, gente. Senão fica muito pesado também. E fica aqui, gente. Essas aqui eu não sei se eles dão flores, porque acho que nunca deu, acho que só dá bolinha, mas também nunca vi isso com bolinha na mata. Nunca vi mesmo, gente, com bolinha isso aqui na mata, então eu acho que deve dar aquelas bolinhas vermelhas, sei lá. Ou deve dar uma florzinha branca muito pequena, né, não sei. Só sei que é muito bonito, né, ele assim, ornamental, é muito bonito. Olha isso aqui, parece uma cabeleira. Gente, muito bonito. Eu acho lindo, né, bem bonito. E é isso, gente. Lindo, 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 né. Aqui tem outro, olha aqui, até esse daqui, deixa eu mostrar pra vocês. Olha aqui, esse daqui, foi esse final de semana e o que a minha irmã foi passear numa beirinha de mata lá perto da casa dela. Olha, gente, tá vendo? Esse daqui acabou de quebrar daqui, ó. Simplesmente encosta aqui no substrato, que é o galinho que eu falei pra vocês, olha. Deixa aqui, ó. Olha lá, gente, ó. Paraguaiada tá aqui, ó. Encosta aqui, coloca a pedra em cima, apoiou, pronto. Tá? Tá pronto aqui, ó. A gente foi passear numa matinha perto da casa dela e tinha, ela mora na cidade e eles estão derrubando. É um pecado, né, gente? É até um pecado, mas eles estão derrubando todas as matas ciliares na beira do rio pra fazer bairros. É uma judiação, gente, ver as cidades que a gente mora hoje, inclusive aqui onde eu moro também tem. O riozinho aqui, o riozinho é lindo, gente, é lindo. É uma gracinha, é muito pequenininho, mas é uma gracinha. Ele tem bastante daquelas orquídeas, ociocrites maculata. Tem bastante delas e tem bastante moitas de bambu, que eu acho lindas, lindas, apesar de eu ter medo de cobra lá, mas tem bastante moita de bambu lá, muito bonito, tem bastante orquídeas, tem orquídeas dessas simples, né, gente? Não tem orquídeas raras, essas coisas e tal, porque já foi destruído a natureza, mas, enfim, tem essas orquídeas aí, tem bastante canarinhos, passarinhos assim, lindíssimos ainda, de espécies lindas ali. e o pessoal está só destruindo, né, gente? E eu fico, nossa, muito triste. E a sua cidade, as cidades só aumentam, terrenos cada vez menores, fazem três, quatro casas, né, ganâncias do ser humano só vai destruir o mundo, né? Então, eles vão destruindo, destruindo, arrancando, tudo, tudo a mata, os rios estão com matas ciliares cada vez menores, porque cada vez eles querem deixar menos mata e fazer as casas, os terrenos das pessoas cada vez mais perto do rio. É o que aconteceu aqui, o que está acontecendo lá, onde perde, onde minha irmã mora, onde, né, acontece onde todas as pessoas moram. Enfim, arrancaram a mata, as árvores estão lá, todas caídas na beira do chão e tinha muito disso daqui nas árvores. Daí até minha irmã levou uma sacolada, eu como não estou muito afim de cuidar de plantas essa semana, não estou muito legal ainda, como eu disse a vocês, eu trouxe só esse pedacinho aqui, um pedacinho ali bem pequenininho, que eu fiquei assim, é, que ela falou para mim, traz, né, leva, leva um pedacinho, eu falei, vou levar só um pedacinho porque eu não estou afim de plantar muito não. E o restante deixei lá e ela que se vire lá, ela vai plantar lá, né, porque ela não tem muita experiência com ripsalhos, mas ela vai plantar o dela lá. Até falei para ela, coloca a pedra em cima e deixa, não rega, rega o substrato, eu só coloco ele em cima e deixa, pode deixar dentro de casa, na sombra, não deixa no sol, porque esse daqui, olha, a mata que tinha lá, ele era bem fechada mesmo, então ele está bem verdinho, gente, olha, porque senão ele vai cair tudo, né, vai apodrecer, então eu trouxe só esse mesmo, coloquei aqui e deixei. Mas, né, está aí, vai ficar aí e eu não pretendo tirar de lá sem que precise, né, se está caído porque maquinários ou isso ou aquilo derrubou, tudo bem, mas se não estiver, gente, fica lá onde está, né, gente, não pode sair pegando também. É isso então, gente, o que eu queria mostrar para vocês, falar para vocês que o nome do canal mudou, quem sabe agora vai ficar mais fácil aí para achar nas pesquisas, né, para vocês procurar na pesquisa o nome do canal, não precisar achar por filtro de repente ou de repente, né, quando o canal crescer mais também fique mais fácil para achar sem ser pesquisa isso e tal e, gente, vamos ajudar aí a compartilhar, curtir o vídeo com mais pessoas, né, compartilhar com mais pessoas, curtir, comentar aí para ajudar a gente a crescer juntos, vamos crescer juntos e vamos, né, fazer isso aí circular mais para ficar mais mais legal ainda, né, ficar bem tchutchu legal mesmo. Gente, vamos despedir de vocês com essa linda aqui que eu ganhei de presente que é do mês de maio, né, maio amarelo da depressão eu ganhei de uma amiga muito especial para mim ela vai saber quem é e olha que linda ela é essas mudas de rosa que foram feitas para doação para pessoas com depressão né, do mês de maio que foi o maio amarelo prevenção contra o suicídio mas essa daqui não quis florir em maio e olha como Deus é tão perfeito né, ela floriu agora em julho que foi o mês que eu mais precisei dela estar florida para mim então assim vou me despedir de vocês com essa imagem dessa linda rosa amarela aqui muito linda né gente é perfumada tem um cheirinho maravilhoso gente é muito linda mesmo olha hoje eu vou plantar ela num lugar bem bonito vou ver se eu coloco lá na frente para pegar bastante sol porque rosa tem que pegar sol né gente olha essas aqui essa aqui não tem espinho gente eu não sou muito fã de rosa quem me conhece sabe eu não sou muito fã de rosa porque eu não gosto dos espinhos e essa daqui ela não tem espinho então gente muito obrigada para quem ficou comigo até o final do vídeo me desculpem não ter gravado antes vocês já sabem o motivo e vamos torcer aí para tudo dar certo para todo mundo para a gente ficar bem se Deus quiser para essa vacina chegar logo para a gente se despedir desses dias sombrios ok muito obrigado para todo mundo fiquem com Deus um abraço e até o próximo tchau gente tchau 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 tchau